Minha irmãs, eu vi o Conselho do Ministério da Saúde, uma vida que tem luz, vida é um som, som, rainha em vira, lote por obrigada. E não previne, o novo vírus não matare. E não previne, o novo vírus que valide. E não previne, o novo vírus não matare. E não previne, o novo vírus que valide. Sou na senti, dor de cabeça, dor de gargante, febre alto, sou populinha. Mas eu não fiz a nove, ou vinte e vinte. Minha irmã, ingratulito. Coronaca com-se presidente, se o convite, eu sou matá. Coronaca com-se minha artista, se o convite, eu sou matá. Coronaca com-se jornalista, se o convite, eu sou matá. Coronaca com-se rico ou pobre, se o convite, eu sou matá. E bom não previne, para que não vim remédia. E bom não previne, para que não vim morir. Não luta, não combateu, inimigo comum. Não deixe a política com ódio, não acerta o coronavírus. E não previne, pronovirus não matare. E não previne, pronovirus que avalide. E não previne, pronovirus não matare. E não previne, pronovirus que avalide. Sou na senti, dor de cabeça, dor de gargante, febre alto, sou bobo liga. Mas a nove, a nove, o vinte e vinte. E não é irmão, e graça. Minha solução, minha irmão, não lavamos com sabão, para não ser cá, é mal-lizão. Minha solução, minha irmão, não lavamos com sabão, para não ser cá, é mal-lizão. Minha noite, evita de trocar a colher com alguém, na momento de... Evita de trocar a copo com alguém, na momento de... Evita de amor, evita de beijo, evita de abraço. Cezinha, coronou cana paniano, anua vai, onde que gentichiu? Sou na esmira para cutuvelu, ora que bonitura sim, para pulenço. Ei, não previne, que o novo virus não matare, ei, não previne, Tronovirus que avalide, e não pede me Tronovirus não matare, e não pede me Tronovirus que avalide Sona sentidura e cabeça Obrigado.